Porsche Panamera, primeira híbrida aqui de Espírito Santo. Nesse carro aplicamos a película Platinum, aquela que é mais escura do fora, que é bem escura, e por dentro ela é mais clara. Olha o resultado aí. Filme G5. E olha aí de dentro como é que é. E 50% no para-brisa.